Ai! Eu nunca disse Poxa! Pelo menos não aqui nesse país, onde todo mundo não tem CARATER! Ladybug! Você é um fã, viu? Mas isso não significa que você tem que descontar na cidade Para a boca! Você está na forrada! Errou! Olha a pedra! Já está esperando por mim? Miranha Vai ter que esperar O Cupido Gates Você fala demais, amigo Ladybug Como você é Cuidado! Cat Noir! Ladybug Como você é Bebeza! Fala bem de mim! Você é um lixo! Uma tágiva dos ninjas O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! Vagabunda Ah! É por causa disso! Cat Noir! Adrian! É tão Faltar! Quanto eu! É mentira! Está aqui! Oi! Oi! Eu não quero lutar com você, Cat Noir! Vem afobada assim não! Vem afobada assim não! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem afobada assim não! Negao! Sai! Negao! Sai! O príncipe quebra o feitiço da num.. Tapa não é gostosa! Taranto! Você só tá ganhando tempo! Vámos na água! Quero beijo de língua! Ahn? Ahn! Ahn! Que delícia! Ahn! Piadão! VEM AQUI, PESCHE! AH! Eu vou cair! Não, não! Pô, aí fica quieta aí senão eu te mato, hein? ERROU! ERROU! FORA! Como é que você vai lutar contra nós dois agora, cara de palhaço? Pelos poderes do fuzil O que? Amassando amor? O que que eu faço? Dica número um! Dica número dois! Dica número três! Eu tenho um presentinho de dia dos namorados pra você! Quero saber isso! Abaça! Abaça! Opa! Opa Pega a tampa aí viado! Onde vem na miséria? TROILHIIIM SAI DEMEI APO INVERNO E agora, pro gatinho Ui É A MAOR TREPAÇÃO O seu segredinho vai ser revelado Dá um beijo AIM O que eu tô fazendo aqui? Que desgraça, misericórdia, meu deus Foi mal, mas eu preciso disso Que bosta Chega de maldade Te peguei Te peguei